Oi gente, só tô aqui no início do vídeo pra lembrar que a OverMCM é a minha loja de Minecraft original Então se você quiser comprar Minecraft original, passa aí na descrição É da hora, é barato, passa aí E também outra coisa é que o Lotus vai abrir em breve E a loja já tá disponível pra você comprar o seu VIP beta Pra você fazer a beta do servidor Você vai testar o servidor, você vai ser um dos primeiros a jogar lá E tem coisa exclusiva pra esse VIP, tem muita coisa bacana Então compra aí e vai abrir o servidor em breve Se eu não me engano, dia 23, não sei É, talvez, eu não faço a ideia, desculpa Mas vai ser em breve, eu prometo Compra seu VIP, compra o Minecraft original É nóis, bora pro vídeo que tá muito da hora e vamo lá Oi, eu sou o Fake, bom estar aqui no mais um vídeo E no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer mais um vídeo E dessa vez eu tô aqui jogando Bad Wars com a textura do Lotus pra vocês E bom, só queria explicar aí antes que reclame Ah, sou o Fake que tá falando baixo, o que que tá acontecendo Sou o Fake que não está animado Sou o Fake que não gosta mais de gravar Minecraft Não, não tem nada a ver com isso São 5 horas da manhã agora São 5 horas da manhã, sério E tem outro motivo muito especial Como vocês sabem, eu não estou no meu computador há muito tempo já O Ghost está me emprestando o computador dele por um tempinho Até eu comprar o estabilizador pro meu E ele tá dormindo aqui do lado Ele é o quarto dele, né? Então ele tá dormindo E eu estou usando o computador gravando Então eu não posso falar muito alto Porque o cara já tá sendo muito legal em me emprestar o computador Muito obrigado Ghostzinho Ele não está entendendo porque ele está capotado, dormindo, babando agora Mas ele tá sendo mó legal em me emprestar o computador Então eu vou gravar assim, ó Fala galera, beleza? Aqui é o Goulart Errei Mas enfim, vamos continuar aí Tô com a textura do Lotus hoje Porque muita gente pediu pra eu gravar com essa textura O Ghost acho que já gravou com ela E eu nunca tinha testado E tô gostando bastante Eu não vou deixar o download aqui no meu canal Porque se eu não me engano O cara que fez pediu pro Ghost divulgar especificamente Então Eu vou deixar aí o canal do Ghost E o alarme dele tá tocando Ghost, tá atrapalhando meu vídeo O alarme dele tá tocando Ele nem acordou, mano Mas enfim, galera Vamos continuando aqui Então o alarme dele estava tocando Por quê? Porque é a hora dele acordar pra gravar Ele acordou? Não, mas Tudo bem A gente aceita Beleza Eu vou tampar aqui minha cama Com madeira E esta parada aqui Que é Obsidian o nome Que eu esqueci brevemente um momento Mas tudo bem Eu vou ter que pegar mais Porque ali tem pouco, velho Eu gostei da textura do Lotus Inclusive Recomendo É daorinha O PC do Ghost também é bom pra caramba Igual o meu Então tipo Eu acho que Não sei se aumenta o FPS Provavelmente Deixa normal, tá ligado? Eu tenho um céu mó bonito Então Né? Quando tem um céu assim Topzera Vocês já sabem que Talvez não aumente FPS Talvez continue Tipo Se você tem um computador ruim E tá querendo saber Testa, tá ligado? Porque eu não posso dar 100% de certeza aqui Mas ok Deixa eu comprar já uma espada aqui E eu tô vendo que não tem ninguém ruxando Então eu acho que eu vou ruxar, tá ligado? A melhor coisa que dá pra fazer é ruxar Vou comprar uma opção de visibilidade E uma de velocidade E eu vou ruxar Porque Como eu disse Tem ninguém indo pro meio Então é o melhor que eu posso fazer Beleza O verde e o azul Tão meio que tretando Eu vou chegar pra Não sei Ó O vermelho tá aqui Eu posso lá destruir a cama do vermelho Que ele não tem Porcaria nenhuma na dele E o roxo O roxo já era Tá Eu vou destruir aqui do vermelho E ele vai ficar apavorado Eu acho Eu espero pelo menos Essa é a ideia Beleza Ah não Eu caí What the fuck Eu caí mano Quem que cai assim Igual um cocô Puta merda Eu espero que o cara não vá pra minha ilha agora Ele vai ficar bravaço E vai pra minha ilha Quer ver? Ah Ah lá Falei Agora eu fingi que eu não tô aqui Ó Ó Ele tá vindo Ele tá vindo 1, 2, 3 e Tão Surprise Matei Boa GG Menos 1 Já era Já tá pra conta aí Ok Foi abate final Então tá tudo certo Vamos Vamos a melhorar habilidades Eu não vou ficar upando minha armadura Quer dizer Minha armadura não Meu gerador Porque eu vou querer ruxar Como eu falei né Então Deixa eu trocar aqui pra ser espadinha tops Espadinha tops E agora eu vou comprar mais poções Pra poder ruxar mais Porque eu não quero deixar esse vídeo muito longo Mas também tem 3 pessoas e tá mal curto né Enfim Eu acho que talvez eu deixe mais uma partida que eu gravei antes e que deu meio errado Ou talvez eu deixe antes dessa ou depois dessa daqui Então se tiver um a mais aí vocês não tão entendendo por que que eu fiz de novo a intro ou alguma coisa assim Não na real eu excluí velho É eu tô Nossa eu tô com tanto sono velho Que nem sei mais o que tá acontecendo Eu excluí o vídeo É verdade agora que eu acabei de lembrar E que susto Eu achei que minha cama tinha sido destruída Mas não foi Ok Estou bem por enquanto Eu preciso de mais uma enderpeel Enderpeel não O que eu tô falando Preciso de mais um Mais esmeralda Para comprar enderpeel Seria ótimo Mas ok Eu tô com um sharp E eu tô com uma armadura encantada Deixa eu tentar comprar aqui uma armadura melhor Ah Cadê Aqui armadura Aqui pronto Agora eu tô com uma armadura boa Eu tenho ainda três negocinho Aqui eu pego um negócio de minerador Só pra Só pra ter Tá ligado Só pra não faltar aqui E Ah cara Os caras nem tão com proteção direito Tá ligado Os caras nem com proteção tão Véi Tá Eu vou tentar ruxar mesmo Que é o melhor que eu posso fazer Eu acho Eu só não sei pra quem Ah Eu vou tentar ruxar ali pra aquele branco Hum O problema é que ninguém fez ponte pro meio Véi Só eu O problema é que foi esse Tá Vou Agora eu vou dar pra comprar enderpeel Então Tá ligado Eu vou ir na loucura mesmo Aquele cara ali Ele vai ficar muito forte Se deixar ele ficar pegando Véi essa parada Porque ele tá com Ele tá sendo espertinho Ele tá Usando duas ilhas Pra ficar farmando E eu não posso deixar isso acontecer Então eu vou lá no branco Porque por enquanto ele é o meu maior inimigo E eu sei que ele tem Madeira Então eu vou comprar um machadinho Que tá caro pra caramba Não sei porquê Mas ok Só vou precisar de mais um ouro Ah Vem logo O urinho Por favor Aí boa Aí aqui A picareta eu compro Essa aqui mesmo E agora Machadinho Boa Tô com o machado encantado Picareta E agora é só comprar enderpeel aqui E sucesso moleque Sucesso De bilheteria Certeza Pera Eu preciso comprar um pouco de bloco também Só pra não faltar né mano Porque Às vezes É bom ter bloco Em algumas situações absurdas Tá Eu não sei se eu vou tomar realmente Todas as poções Acho que se eu vou tomar de invisibilidade Que é essa daqui Que às vezes não funciona também no Sky Eu não sei porquê Mas eu vou tomar só essa Que eu acho que é só essa O necessário Beleza Tomei E Lá é a ilha dele É Será que ele já me viu Não Nice Ah ele me viu Como véi Eu não Eu não Não faz sentido pra mim isso Pronto Menos um Ele vai vir Ele vai vir Ele vai vir Ele vai vir Vem Vem moleque Vem moleque Vem moleque louco Olha já tava com Com gerador de esmeralda Aqui na ilha Véi Safado O cara Desgraçadinho Véi Tava mó forte O cara tava muito forte Maluco Tá vou dar uma melhorada Aqui na minha armadura E Ok Hum Eu vou colocar isso daqui Só pra saber se tem alguém Vindo na minha ilha Mas eu duvido muito Que alguém vai tentar Ir na minha ilha Vamos Comprar também Armadura de esmeralda Beleza E agora eu compenso A posição de visibilidade Que ele não funciona Então não sei porque Eu tô comprando Mas enfim Ok Vamos comprar também Massa dourada Beleza Nossa Massa dourada é muito bonita aqui Puts Puts É muito bonita E eu acho que eu vou comprar Hum Aí ó Agora valeu a pena moleque Agora valeu a pena moleque Agora tá valendo a pena Ó Nossa senhora O cara tá incredible O cara tá Nossa Absurdo eu diria Tá Eu vou só esperar mais um pouco Pra comprar tudo de De diamante E eu Eu abaixo o DPI Meu Deus Tá muito lento Aí Voltou Voltou normal Beleza Só mais dois ouros Nice moleque Agora eu tô Nossa senhora Agora eu tô incrível Meu amigo Eu vou comprar até enderpeel Porque eu vou fazer o rush rápido aqui moleque O rush mais incrível do planeta Ok Pera Deixa eu ver Onde é que tá os caras Tem um amarelo Que eu não vi ainda na partida Eu vou ter que Ah putz Eu sou muito burro Eu devia ter usado o bloco Tem um amarelo E tem o verde Eu nem vi o amarelo na partida O verde tá lá Todo Ué Um cara tá do lado do outro Praticamente Opa Bom dia Valeu A cama tá destruída Eu fiz isso totalmente à toa Eu sou merda E o cara ali que vai destruir E eu vou como? Vou embora Eles que se resolvam Ah não Ele tá colocando Não, 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 não Não, 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 não Calma Calma que dá tempo Eu tenho bagulho pra mim Era rápido Ó Ó Nossa o cara Mentira o cara não tá percebendo Mentira Nossa esse cara é muito cego Esse cara é muito cego Esse cara é muito cego Ok Eu sou o melhor jogador De Bad Wars Do planeta Não é possível Mas então galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Por favor Deixe seu like aí embaixo Que é muito importante Ok Não esquece de passar na loja do Lotus E se você quiser baixar essa textura Vai tá lá no canal do Mano Ghost Que tá aí na descrição E tá na minha box também Caso que eu se esqueça de colocar aí na descrição Tá na minha box É só ir lá pesquisar A textura do Lotus Que é o nosso servidor de minigame Que já já Está lançando Inclusive a loja tá na descrição Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like se você gostou Não esquece de me seguir nas redes sociais É nóis Valeu Falou Até o próximo vídeo E tchau